As unidades de pronto atendimento em Bauru estão novamente lotadas durante todo o dia. O problema já se arrasta há pelo menos uma semana. Situação é crítica. Moradores da cidade têm aguardado horas e horas para serem atendidos. E reclamam também da falta de profissionais para que o atendimento seja melhor e mais rápido. Fernanda Friedel está em Bauru e traz agora mais informações. Boa tarde, Fer. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Assunto é sério. Vamos falar sobre a superlotação das UPAs aqui na cidade de Bauru. Nós estamos recebendo essas reclamações de moradores, por isso estamos aqui na Secretaria da Saúde para falar com a Júlia Potomati, que ela é a Secretária da Saúde. Secretária, muito boa tarde. Qual o motivo dessa demora no atendimento? Bom dia, boa tarde a todos. Primeiro vamos entender, né gente? Nós estamos vivendo um ciclo de mudança de temperatura. Essa sazonalidade, isso acontece todo ano nessa época do ano e atinge principalmente as crianças e os idosos. Pensando nisso e já entendendo este movimento, a Secretaria se antecipou e ampliou a oferta de médicos nas unidades de pronto atendimento. Lembrando a população, isso é muito importante. As unidades de pronto atendimento, pessoal, elas atendem casos graves prioritariamente. Ou seja, se você está com uma síndrome respiratória mais leve, com uma febre, com um mal-estar, você pode ser atendido nas nossas unidades básicas de saúde, que muitas vezes são do lado da própria unidade de pronto atendimento, como é o caso do Geisel e do Bela Vista. Além do Chapadão e do Gasparini, que nós ampliamos inclusive a escala de médicos e o horário estendido até as 11 horas da noite, de segunda a sexta. E nos sábados até as 18 horas, atendendo inclusive até as 22 com a vacinação. Então é muito importante, primeiro, a gente manter a calma e entender que a mudança de temperatura afeta principalmente os mais vulneráveis, ou seja, as crianças e os mais velhos. E que casos azuis, ou seja, 85% das pessoas que estão nas filas das UPAs, hoje em dia, podem se dirigir tranquilamente, que serão encaminhadas e acolhidas nas unidades básicas de saúde em horário estendido na cidade. Secretária, outra reclamação é a falta de profissionais nesses locais. Nesse caso, nós fizemos esse aditivo em todos, tanto nas unidades básicas como no pronto atendimento. O que acontece, gente? O setor público e o setor privado estão precisando de gente que tope trabalhar, que fechem as escalas. Então nossos médicos estão sendo gradualmente repostas, essas escalas estão sendo fechadas. Como o aditivo aconteceu em torno de duas semanas para cá, nós ainda temos um prazo para finalizar essas escalas. E estamos trabalhando em conjunto com a FESB, que é a nossa parceira na gestão das escalas médicas. Muito obrigada, secretária. Paulo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da cidade de Bauru. Já sabendo que há um aumento da demanda nessa época do ano, em que faz frio de madrugada, faz calorão durante o dia, o clima é seco, quem sofre de problema respiratório acaba tendo mais dificuldades também, A prefeitura poderia ter se organizado junto a essas fornecedoras dos profissionais, empresas contratantes, para que pudesse dar conta da demanda. É fundamental uma agilidade nesse atendimento. Afinal de contas, pronto atendimento prevê um atendimento rápido a quem está precisando naquele momento. A gente segue de olho, observando, ouvindo a nossa população e cobrando ações da prefeitura no sentido de solucionar o problema.